Vamos lá, ainda tem um pouco de tempo para entrar nas festas dos tabernáculos, tá bom? Vamos então agora para Levítico 23 Levítico 23 Vocês estão convictos de que a palavra profética faz toda a diferença? Vocês têm convicção? Sim O governo de Deus vem pela palavra profética Se o inimigo quis atacar-nos, querendo que eu pare de falar sobre a palavra profética Irmãozinho, eu não vou parar não Porque esse é um caminho que Deus nos deu no final dos tempos E esse caminho, irmão, vai trazer o reino de Deus Essa palavra vai trazer o governo de Deus, vai trazer a edificação da igreja Por isso que inimigo de Deus tanto teme Não vou ser intimidado por ele Não somos intimidados por ele E não somos dos que retrocedem Nós vamos prosseguir Vamos ser como Neemias Mesmo atacados Vamos edificar os muros Com uma mão trabalhamos Com outra mão empunhamos as armas Lutando contra o inimigo Ó Senhor Jesus Capítulo 23 Levítico Levítico Disse o Senhor a Moisés Fala aos filhos de Israel E diz-lhes As festas fixas do Senhor Que proclamareis Serão santas convocações São estas as minhas festas Irmãos, as festas são do Senhor O Senhor está nos convocando e convidando Para passar, viver a festa com Ele Para que serve a festa? Qual é o objetivo da festa? Então logo explica sobre o sábado Tem tudo a ver com as festas Versículo 3 Seis dias Trabalhareis Mas o sétimo Será o sábado do descanso solene Santa convocação Nenhuma obra fareis É sábado do Senhor Em todas as vossas moradas O que quer dizer isso, irmãos? Sábado É o princípio das festas Quando Deus criou todas as coisas Deus criou todas as coisas Deus restaurou a criação na terra Em seis dias, não foi? Em seis dias E quando Ele Vamos Vamos ver em Gênesis capítulo 1 Capítulo 1 Quando chegou no sexto dia Ele criou o homem Como Ele criou o homem? Versículo 26 Também disse Deus Façamos o homem A nossa imagem Conforme a nossa semelhança Tenha ele domínio Sobre os peixes do mar Sobre os peixes do mar Sobre as aves do céu Sobre os animais domésticos Sobre toda a terra E sobre todos os répteis Que rastejam pela terra Irmãos, Deus então Deus então preparou a terra Para criar o homem E foi criar o homem Só no sexto dia Assim como os pais Que estão esperando Um bebê nascer O que os pais fazem? Antecipadamente Fazem um enxoval Preparam um quarto Compram um berço Arruma O que? Todo o enxoval do berço Não é assim? Enfeita o quarto E depois Vem a luz Um bebê E o bebê então é colocado Naquele ambiente Que foi formado Estou certo ou não? O homem é esse bebê Deus criou o primeiro dia A luz Não é isso? No segundo dia O firmamento Terceiro dia A terra Porção seca Quarto dia Os luseiros Quinto dia Os peixes Aves O sexto dia Irmãos Deus criou Todo o ambiente Para que o homem Possa nascer E sobreviver O homem foi Nascer No sexto dia E o homem É para que? No versículo 26 O homem foi criado Por Deus Para trazer Governo de Deus Na terra O homem Para sujeitar A terra Dizou certo ou não Então irmãos O homem foi criado No sexto dia Não foi? Sexto dia Irmãos Acabaram-se as obras Da criação Quando Deus Acabou de criar o homem O que ele disse? O que ele disse? Versículo 31 Aí ele se preocupou Com o mantimento Do homem Não é isso? Está no versículo 29 Versículo 30 Aí versículo 31 Ele diz Viu Deus Tudo quanto fizera E eis que era Muito bom Houve tarde e manhã O sexto dia O homem foi criado No final do sexto dia Porque tudo Precisava estar pronto E o homem foi criado Quando o homem Foi criado Deus Fechou o dia Deus viu tudo Que foi criado Ele falou É muito bom E quando ele falou Muito bom Terminou o sexto dia Aí começou o sétimo dia E o sétimo dia Deus criou o que? Não precisou criar mais nada Certo? O que ele fez no sexto dia? Capítulo 2 Capítulo 2 Versículo 1 Assim pois foram acabados Os céus e a terra E todo o seu exército E havendo Deus Determinado no sétimo dia A sua obra que fizera Descansou nesse dia De toda a sua obra Que tinha feito E abençoou de Deus O dia sétimo E o santificou Porque nele descansou De toda a obra Como criador fizera Vocês perceberam Vocês perceberam Quando Deus preparou Em seis dias Tudo que o homem Precisa para viver E Deus então Coloca o homem No final do sexto dia Colocou o homem No final do sexto dia E encerra o sexto dia E no sétimo dia Irmãos É o dia do descanso Então o primeiro dia Do homem É o dia do descanso Vocês perceberam ou não? Irmãos De uma certa forma O homem não foi feito Para trabalhar O homem foi feito Para desfrutar do descanso Que é Que que é entrar no descanso Irmãos Por isso nós hoje Precisamos aprender A trabalhar no descanso Que que é isso irmãos? A obra que Deus Confiou para o homem Fazer Que é sujeitar a terra O homem por si só Não teria capacidade De fazer isso Tudo que o homem Precisa fazer Irmãos Deus prepara O homem precisa É entrar No descanso De Deus Não sei se vocês entenderam Não é a sua capacidade Que vai fazer a obra Para Deus É você descansando Naquilo que ele fez Esse é o princípio Da palavra profética A palavra profética Irmãos É você acreditar E usufruir dela Porque ela vai trabalhar Porque ela vai trabalhar Por você Você vai descansar O seu trabalho Qual é? Inculcar a palavra O seu trabalho Qual é? Imersão na palavra O seu trabalho O seu trabalho é o que? É crer na palavra E quem vai fazer a obra? A palavra Vocês entenderam? Então Quando o povo de Israel Entrar na boa terra Cada um vai receber Cada um vai receber Um quinhão de terra Assim como Aposto Pedro Chamou Da nossa fé Igualmente preciosa Ele quis dizer Naquela expressão A cada um de nós Foi aquinhoado Nós recebemos Um lote de terra Uma porção de terra Que é a nossa fé A fé igualmente preciosa Porque nós recebemos Um pedaço de terra Que é Cristo Amém Quando você creu No Senhor Jesus Você recebeu Um pedaço de terra Que é Cristo Esse pedaço de terra Que é Cristo Irmãos É para você Tirar o seu Desfrute Você tem que tirar Dessa terra agora O que vai ser Desfrutado na festa Então Até para tirar Da terra Preciso trabalhar Mas irmãos Eu vou trabalhar Não na minha Força natural Até Trabalhar na terra Deve ser um descanso Essa foi a diferença Da oferta de Caim Da oferta de Abel Caim se esforçou Suou E produziu O fruto da terra Entregou O poder Deus não se agradou Caim Por sua vez Criou Rebanho E Deus E Deus se agradou Porque Ele trabalhou No descanso Trabalhou No princípio De descanso Por isso Irmãos Tantos Homens Líderes No meio Dos cristãos No passado Suaram Trabalharam Irmãos Quantos vão chegar No tribunal De Cristo Se o Senhor Falar Eu na verdade Não te conheço Porque está No princípio De Caim Irmãos Vamos aprender A entrar No descanso Crer na palavra Deixa a palavra Trabalhar Faz com que Faz como Nossos adolescentes Eles não tem Muita capacidade Mas eles não entendem Nada Nem experiência Humana eles tem Eu sou maduro Eu sei O que eu sei Eles não sabem Em chinês Os chineses Gostam de falar assim Eu 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 A quantidade Como é que é A quantidade De sal Que eu comi Na vida Eles comeram Em açúcar Vocês entenderam Ou não Porque Porque o homem Come muito mais Açúcar Do que sal Sal comer demais É muito salgado Não dá para comer muito Então O irmão A pessoa mais idosa Comeu mais sal Do que os jovens Em açúcar Vocês entenderam Ele vai falar assim Eu já trilhei Passei mais pontes Do que eles em estrada Outro ditado chinês Outro provérbio chinês Então Então assim Eu sei muito mais Do que eles Mas porque eles Estão sendo abençoados Eles estão trabalhando No descanso Não é pela capacidade Não é Porque eles estão Receberam um pedaço De terra Estão encucando A palavra Estão fazendo Imersão E a palavra Está fazendo A obra No lugar deles Por isso Irmãos Esse é o princípio Sábado É o princípio Das festas Provérbios Capítulo 8 Mostra Que nosso Deus Irmãos Não gosta De ver a gente Ficar suando Pelo rosto Ele quer ver a gente Desfrutando Com alegria Provérbios 8 Sabe como vivia O pai e o filho Antes de criar o homem Só existia Deus Como é que o pai e o filho Viviam De uma maneira muito monótona Deve ser Solitários Tem graça Está ali só eles Mas aqui a descrição De que eles viviam Em festa O pai e o filho Viviam em festa Capítulo 8 De provérbios Versículo 30 Diz assim Então eu estava com ele E era seu arquiteto Dia Após dia E eu era As suas delícias Fogando Fogando Perante Ele Em todo Tempo Não havia Um tempo Um tempo Chato Todo o tempo Era desfrute Todo o tempo Era festa Todo o tempo Era prazer Todo o tempo Era alegria E felicidade Eu vou Vou usar a versão King James Atualizada Dia após dia Tenho sido O seu prazer Sempre me sentindo Muito feliz A seu lado Irmãos A verdadeira felicidade Estava na relação Entre pai e filho Eles eram felizes Eram alegres Eram festa 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 Todo dia Festa todo dia Só que eles resolveram Convidar Alguém Pra essa festa Eles convidaram Quem Versículo 31 Regozijando-me No meu mundo Habitável E achando As minhas Delícias Com os Filhos Dos homens E eu vou ler Na versão King James Atualizada Regozijando-me Regozijando-me Com o mundo Que ele criou Não tinha o mundo Mas Deus criou o mundo Regozijando-me Com o mundo Que ele criou E me alegrando Com os seres humanos Deus criou Deus criou o homem Para fazer festa Conosco Deus quer fazer festa Com você Por isso Ele chamou Você Tirou você Do Egito Batizou com o Espírito Com o Espírito Santo Colocou você Para dentro Do corpo De Cristo Você é um membro Do seu corpo Ele quer Festejar com você A todo O tempo Esse é o princípio Das festas Tá Só que Para haver Festas Irmão Nós precisamos ter O que levar Para a festa Precisa ter Conteúdo Você não pode Ir de mãos vazias Você não pode Ir sem nada Você é vazio Não tem nada Você vai festejar O que? Né Irmãos Por isso Irmãos O homem Precisa Trabalhar Na terra Mas trabalhar No descanso Mas precisa Trabalhar Na terra Que é Cristo Para se encher Das riquezas Divinas E celestiais Para poder Participar Das festas Divinas